E registrem seus votos. Favorável, presidente. Voto favorável, presidente. Vereador Velocino, vota sim. Vereador Lucas Gil também havia registrado voto favorável no microfone. Encerrado o registro dos votos e encerrada a votação. O projeto de lei complementar nº 13, barra 2024, foi aprovado por unanimidade das vereadoras e vereadores. Ausentes, vereadora Estela Ballardin, vereador Fiúza, vereador Rafael Bueno, vereadora Rose Frigeri, vereadora Gladys Frisso, por motivo de saúde.